Você consegue explicar o... Não, isso é fácil, né? A gente que é leigo. Os caça, eles fazem... Mano, aquela acrobacia... Acrobacia? Tipo, tem um treinamento... Porque se um der uma fazer uma merda, né? Os caras fazem tudo junto. Tem alguma... Ah, os caras treinam a vida inteira, cara. Mas até no treinamento, se um fizer... Por quê? Então, é... O método de treinamento é bem rigoroso, assim. Você primeiro... Não é qualquer um que já vai começar fazendo aquilo. No começo, você começa com um aviãozinho só de ala. Aí você vai chegando mais perto, mais perto. E aí você vai refinando o teu controle do avião. Vai chegar um determinado momento... Depois de você treinar tanto, você já está vestido com o avião. Qualquer ventinho que der, você já sabe. Já corrige na hora. E aí, depois, vem o terceiro. Aí você começa a voar de três, de quatro... Até chegar na esquadrilha da fumaça... Que são os tops da Academia da Força Aérea... Que conseguem chegar lá. Mas qual que é essa serventia desse... Esse espetáculo? É só um espetáculo mesmo? A serventia é para que pessoas... Que não gostam de aviação, no início, falam... Putz, isso é maravilhoso. Eu quero entrar na Força Aérea. Eu quero fazer isso um dia. Eu quero pilotar um avião. E é uma carreira para o jovem, por exemplo. Não, eu gosto de avião. Não gosto de viajar. Viajar de avião. Já que é verdade. Eu prefiro viajar de carro. Você vai viajar comigo quando eu tirar... Não, se tiver que ir, eu vou. Mas eu fico desconfortável. Você é de onde? Na Bahia. Bahia? Minha mora em São Paulo tem uns 15 anos já. Mas às vezes você tem que viajar para a Bahia. Não. Eu vi eu lá de avião esse ano, né? Esse ano, né, amor? Ano passado. Ano passado, primeira vez que eu andei de avião. E não gostou? Tipo, nós pegamos um avião para João Pessoa, né? A volta. Mano, um avião apertado assim, não cabia nem no meu pé direito. Eu fiquei muito desconfortável, sabe? Falei... É que o avião está cada vez mais desconfortável por causa do preço, né? O preço, é. A gente paga muito mais barato hoje, comparativamente. As pessoas continuam falando que é muito caro uma passagem aérea. Mas não é. Tipo, se você comparar com o ônibus, que você vai demorar três dias de ir de São Paulo para Salvador, o avião é muito mais barato. Só que ele não é mais confortável que o ônibus. Para ser, aí você tem que pagar um preço X para ter um assento com mais conforto. Então, as empresas aéreas, elas sobrevivem hoje dessa maneira. Como o avião só com passagem barata não paga a viagem, então o que a empresa faz? Tipo, um voo para Salvador, tem menos voos de São Paulo-Salvador do que São Paulo-Rio. Então, São Paulo-Rio de Janeiro tem uma concorrência muito grande entre as empresas. Então, o preço costuma ser maior nesse trecho pequeno do que num trecho para Salvador, que o voo é mais longo. Porque menos gente vai pagar, menos, mas essa outra etapa aqui, que está muito mais cheia de gente voando para lá e para cá, acaba pagando. É como se fosse um subsídio para você voar mais longe, pagando mais barato. Eles mantêm só por obrigação, eu tenho que fazer essa rota, tem que fazer São Paulo-Salvador, mesmo que não dê lucro. Não, existe demanda, existe demanda. Senão, eles tiram a rota fora. Entendi. Eles fazem um teste, né? Primeiro, tem um estudo de marketing. Será que tem gente querendo ir São Paulo-Salvador direto? Ah, tem. Então, vamos botar uma linha aqui, vamos ver como é que funciona isso. Tem algum estado do Brasil hoje que está sem rota? Ou com muito pouca rota? Essa pergunta é difícil. Eu acho que até o Acre tem voo. É que o Acre eu já ouvi falar que tem que ir às vezes para Manaus. Tem escala. Esperar um dia para daí pegar o único voo, porque às vezes tem só um, né? Sair de Manaus. É. Falta criar demanda. Geralmente, o aeroporto cria demanda. É porque também não tem muita demanda, né? É.